Será que vai ser liberado uma Black Friday para os aposentados e pensionistas? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês acreditam que vai ter Black Friday para vocês aposentados, pensionistas, pessoal do BPC Loas também. Registra aí nos comentários a sua opinião. Eu vou falar com vocês sobre este assunto, peço para que você fique comigo até o final deste vídeo. Para você não perder a minha explicação, para você não perder a informação, tá? Antes eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também convido a todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todo dia também tem informação importante a todos vocês através do Instagram, tá certo? Vamos lá, pessoal? Bom, mês de novembro realmente é um mês conhecido pelas promoções, não é verdade? O mês da Black Friday. Mas será que vai ter Black Friday para os aposentados e pensionistas? Será que vai acontecer algo de novo, algo de diferente para todos vocês? Bom, pessoal, até o presente momento nós não temos nenhuma informação oficial, tá? Mas como é um mês conhecido, um mês realmente de muitas ofertas em todos os setores, não é verdade? Todos os segmentos acabam aderindo a este mês justamente para conseguir o quê? Quem vende produtos vender um pouco mais, quem vende serviços vender um pouco mais, não é verdade? Sempre com esse intuito, né? E os bancos eu acredito que não será diferente, tá? Não sei dizer para vocês se será todos os bancos, não dá para a gente saber. Como eu disse a vocês, ainda não temos nenhuma informação oficial, tá? Mas podemos esperar, temos a perspectiva aí de ter uma Black Friday realmente para vocês. Aposentados, pensionistas e o pessoal do BPC Loas também, tá? O que nós devemos fazer? Acompanhar, tá, pessoal? Acompanhar realmente para ver se vai ter algum tipo de promoção, algum tipo de redução na taxa de juros, principalmente, não é verdade? Para as pessoas que estão precisando fazer portabilidade, para as pessoas que estão precisando fazer um refinanciamento, muitas vezes está precisando de uma taxa um pouco mais baixa, não é verdade? Então, é um mês onde nós temos muitas expectativas, tá? De que isso realmente possa acontecer. Em anos anteriores, teve banco que aderiu, sim, a Black Friday, tá? Então, não é algo que nunca aconteceu. Em anos anteriores, nós já tivemos bancos que teve redução na taxa de juros. Então, por isso, há uma grande expectativa que isso aconteça esse ano. Mas, para isso, você deverá fazer o quê? Ficar atento aqui ao canal, tá? Porque, assim que sair algum informativo oficial por parte dos bancos, eu vou compartilhar com vocês em primeira mão, tá? Para que vocês realmente saibam tudo o que está acontecendo. Como eu sempre falo, pessoal, eu compartilho com vocês tudo aquilo que eu vivencio na prática, tá? Todas as alterações, tudo que os bancos trazem de novidade, tá? Eu compartilho com vocês justamente para que vocês fiquem aí muito bem informados, tá? Então, eu estou acompanhando dia após dia, tá certo? Geralmente, essas promoções, elas se intensificam mais agora para o final do mês, tá certo? Então, vamos esperar para ver se realmente os bancos vão aderir a essa Black Friday. Como eu falei, em outros anos já teve adesão. Alguns bancos já aderiram, tá? Então, pode acontecer, sim, neste ano de termos aí alguns bancos aderindo a Black Friday. E aí, todos vocês são contemplados, não é verdade? Todos vocês podem ter a oportunidade de conseguir uma taxa de juros menor, não é mesmo? Tem tantas pessoas com taxa de juros baixas no contrato e que justamente precisa de uma taxa mais baixa para conseguir fazer um refinanciamento, para conseguir fazer uma portabilidade. Então, vamos torcer para que realmente neste mês isso aconteça, tá certo? Como eu falei, assim que sair alguma informação nova, eu vou compartilhar aqui com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora mesmo, tá? Ativa o sininho de notificações, porque assim, toda vez que subir um vídeo novo, você vai ser notificado, tá certo? Pessoal, agora eu vou pedir aquele favorzão para vocês, hein? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!